A árvore que fica numa das avenidas mais charmosas de Pirinópolis é de médio porte e a espécie não foi identificada pelos técnicos da Secretaria de Meio Ambiente. Os galhos grossos viraram pedaços de madeira e as raízes estão fora da terra. Essa é a Rua Aurora, no centro histórico de Pirinópolis. Como a gente observa, é uma rua que tem bastante árvores. Ela é bem arborizada, mas aqui em Pirinópolis não se pode fazer a retirada de árvores sem autorização. Ô Maico, você que trabalha na Secretaria de Meio Ambiente, é preciso ter autorização para fazer essa retirada? Isso. De acordo com o nosso plano municipal, plano diretor de arborização, é possível a retirada, desde que tenha autorização da Secretaria. O requerente pode ir até a Secretaria para encher um formulário e o nosso fiscal vem logo para poder estar verificando. Nesse caso, o morador, ele fez essa solicitação, ele tinha essa autorização? Ele fez a solicitação na Secretaria, porém ela não foi autorizada. O fiscal veio logo, viu que a árvore estava em perfeitas condições, dessa forma não foi concedida a autorização. O dono do imóvel foi notificado e pode ser multado pela Prefeitura. O valor da penalidade pode chegar a 5 mil reais. É importante que a gente mantenha a questão das árvores, até para a questão estética e de sustentabilidade da cidade também.